Fala, Fé, Nômena Azul! Salve, salve! Vamos lá! Mais um vídeo do canal Tudo Noto, Nada Deles. Me chamo Théo Souza, para quem ainda não conhece. E a gente pede que você se inscreva no canal, deixa teu like e compartilha o vídeo. Sigam a gente também aqui no Instagram, arroba.tnd__cr33. O clube do Remo que vem deixando seu torcedor eufórico nas redes sociais. Anúncios de jogadores de Série B, especulações de jogadores que passaram em grandes clubes e estavam na Série B, que é o mais importante, neste ano. Disputando aí, seja titular, seja reserva, mas jogadores de nível muito maior do que nós tivemos aí nos últimos cinco anos. Inclusive jogadores melhores que nós tivemos naquela mísera patifa Série B que nós disputamos em 2021. Com jogadores, meu Deus do céu, cada um mais bomba do que o outro. Nosso meio campo era os redós, que devem voltar o Santa Rosa. E o nosso camisa 9 era Renangoni. Essa era o tipo de contratações que a antiga diretoria de futebol e presidente deu para o torcedor. E de forma diferente agora, anúncios de jogadores. Amanhã o clube do Remo vai anunciar dois jogadores. A gente vai deixar de antemão para vocês aqui. Inclusive dos dois que nós vamos falar. Um já foi anunciado de forma antecipada, extraoficialmente, aqui pelo canal. Um zagueiro, que é o sonho antigo do clube do Remo. E que disputou também lá a Série B pelo Campeonato Brasileiro do Fortaleza naquela época. Indicação do Rogério Ceni e também do Sérgio Papelinho, que agora vai vestir azul marinho em 2024. E outra contratação que a gente nem imaginava, mas uma baita contratação do Remo. Muito boa contratação, aprova. Daqui a pouco a gente vai dar nosso selo, tudo nosso nada deles aqui. Inclusive para os dois jogadores. Mais uma vez, a gente pede. Deixa teu like, te inscreve no canal, compartilha. Seja membro do canal, é muito importante. Não precisa clicar aí embaixo, seja membro. E aí você me procura no Instagram do canal, arroba, tem ideia lá em 733, para a gente colocar vocês no nosso grupo aí frenético de WhatsApp. Lembrando também que quiser patrocinar o canal, expor sua marca, seu slogan, seu produto. Me procure aí no primeiro comentário fixado. Deixei o contato do canal. Pode me procurar. Eu também no direct do Instagram. Não tem problema nenhum. Remo vem com tudo em 2024. Como eu falei no início do vídeo. Causando euforia no torcedor azulino. E uma certa preocupação no torcedor rival. Bora se preocupar com a gente. A gente imaginava, como eu falei no vídeo de ontem. Que eu vou deixar aqui em cima no final deste vídeo. A gente imaginava que seria um ano turbulento de 2024. E o nosso rival estaria lá em cima e tal. Porque subiu para a Série B. O que a gente vê é totalmente ao contrário. O Rema aí minimamente tentando se profissionalizar. No quesito que interessa, que é no carro-chefe de futebol. Vamos já falar disso aí e muito mais. Antes disso, a vinheta do canal e na volta. A gente vem com essas informações e muito mais. Do Leão Azul. Que está mais uma vez, não cansa de dizer. Deixando ser torcedor eufórico nas redes sociais. Com contratações acima do nível do que vamos disputar ano que vem. É tudo o nosso, é tudo o nosso, é nada deles, é nada deles, é nada deles, é tudo o nosso. É tudo o nosso, é nada deles, é nada deles, é nada deles, é nada deles, é tudo o nosso. Bom, depois da vinheta, like, inscrição, compartilhamento, te torna membro do canal. Vamos começar pelo zagueiro. Um zagueiro que já tem uma certa idade, mas tem qualidade. Está diferente do Renier, que o Rema contratou com uma contratação totalmente tendenciosa. Não é coisa de empresário, de treinador, de invenção do catalá. Agora sim, um zagueiro de qualidade, zagueiro canhoto. E inclusive joga também de lateral esquerda, um sonho antigo do Rema. Me lembro da última vez que o Fortaleza estava disputando com o Rema, a Série C. Lá atrás, sei lá, seis anos atrás o Rema já tinha interesse neste jogador. O jogador naquela época não despontou ou não teve interesse de vestir a Azul Marini, mas agora sim. Estava na Série B, começou como titular, depois perdeu a posição, voltou a ser titular. Lá disputou também o Campeonato Paulista. Algumas informações do jogador na tela para vocês aí. Bom, o zagueiro chama-se Lídia Moreira Malaquias, mais conhecido como Lídia. 35 anos, completou dia 18 de maio, 35 anos, de Santa Mara, São Paulo. Joga de lateral esquerda, canhoto. Joga também de lateral esquerdo. Zagueiro de 1,86m. Começou no Icasa, passou pelo Juazeiro do Norte. Chegou ao Fortaleza em 2017, titular absoluto. 2018 também, titular absoluto. Red Bull Bragantino, titular absoluto também, tanto em 2019 como em 2020. Passou pelo Bahia, não teve muito sucesso por lá. Passou também pelo São Bernardo. Grêmio Novo Horizontino, 2022 e 2023. Titular na equipe do interior de São Paulo. Este ano disputou três jogos pelo Campeonato Paulista. 152 minutos e disputou 22 partidas das 38 na Série B. Praticamente titular, começou como titular, depois perdeu um pouco a vaga, mas terminou como titular a Série B, no qual o Grêmio Novo Horizontino acabou em sexto colocado, quase sobe para a Série A. Foi um zagueiro muito importante, um zagueiro que tem dois títulos brasileiros, um da Série C pelo Fortaleza e um da Série B também, um zagueiro que impõe respeito, apesar de não ser tão alto, mas é um zagueiro que tem qualidade, sabe sair jogando e a gente dá o selo, tudo nosso nada deles, aprova sim a contratação do zagueiro Lidia Moreira Malakia, mais conhecido como Lidia, de 35 anos, como eu falei, apesar da idade sim, é um bom jogador. Bom, e a outra contratação do Clube do Rêmio pegou todo mundo de surpresa, né? É o Jaderson Flores dos Reis, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, joga como ponta esquerda, também joga como ponta direita, ultimamente tem jogado mais como ponta direita com o pé invertido, muito parecido assim como Pedro Vitor, jogou no Rêmio este ano, começou jogando errado, depois colocaram ele na função correta e o jogador desenvolveu, acabando a terminou a temporada 2023 pelo Rêmio, sendo o nosso principal jogador, o Pedro Vitor, que começou muito mal, mas também de forma errada dentro de campo, o Marcelo Cabo colocava ele totalmente errado e aí o nosso atual treinador, Ricardo Catala, acertou, colocou na ponta direita, o jogador rindeu bastante, tanto prova que depois que ele saiu do Rêmio, o Rêmio perdeu muita qualidade, principalmente ali naquela ponta direita, do meio para a frente. Ele faz também a meia direita, é um jogador canhoto que também trabalha como um ala esquerdo, não é nem um defensor, mas sim um defensor lateral, é um ala esquerdo e trabalha como ponta esquerda, mas ultimamente tem feito um ponto à direita. Uma contratação muito interessante do time do Clube do Rêmio, para quem não sabe, ele é campeão da Copa Sul-Americana, é um jogador que fez parte do elenco do Atlético Paranaense, quando foi campeão da Sul-Americana, chegou a ser aproveitado pelo Atlético Paranaense em 2019 com apenas 20 anos de idade, tá pessoal, isso aí é muito importante se frisar, tido como uma joia do Atlético Paranaense, acabou despontando para o time principal, de uma forma que eles esperavam, mas é sim um bom jogador, diria que uma ótima contratação do Clube do Rêmio, ainda mais porque a gente vai enfrentar, que é a Série C, Copa Verde, Copa Paranaense, o nível não é tão alto assim, é um jogador que vai para cima, é um jogador no um contra um, toma algumas decisões erradas ainda, isso é óbvio, tem 23 anos, tem muito evoluir, não é à toa que não conseguiu se firmar em uma primeira divisão, mas para uma Série C, eu sinto que ele numa ponta, e se conseguir adaptar o Pedro Vitor no outro, tiver um ponta esquerda, que atue de uma forma destra, que jogue com o pé direito, o Rêmio tem muito a ganhar, é um Rêmio que demorou a anunciar a contratação de ponta, mas anunciou de forma correta, jogador que passou pelo Santa Cruz, Atlético Paranaense também fez 21 partidas, tá, e pelo Sport também ano passado, 29 partidas sendo titular, e este ano foi titular absoluto no time do Tom Bense na Série B, né, fez sim lá uma média de 6.6 no scout, o jogador, uma média regular para boa em uma Série B, era um time também não tão bom assim como o Tom Bense, e agora ele vem para disputar um nível inferior, a gente espera que tenha bastante sucesso com a camisa do Clube do Remo, é outro jogador também que ganha o selo Tudo Nosso e Nada Deles, aqui no canal, comigo falando, Théo Souza. Bom, pessoal, duas contratações do Clube do Remo, são contratações que a gente aprova, tanto do Lídia, como também do jogador Jaderson, né, te acabo esquecendo o nome aqui, Jaderson, então a gente aprova a contratação do jogador, tá, duas contratações de Série B, dos jogadores que estavam jogando, não estavam batidos, né, não vem para cá para fazer o Remo de INSS, para ficar no NASP, principalmente o Jaderson, com apenas 23 anos, titular como uma joia lá de Paranaense, campeão da Sul-Americana, para quem não sabe, estava no elenco, como eu falei anteriormente, jogador que jogou no lateral esquerdo, jogou no ponto esquerdo, mas vem ultimamente jogando de ponta direita, então esperem que ele chegue no Remo e jogue de ponta direita ali, lutando pela vaga junto com o Pedro Vítor, só quem tem a ganhar com o exemplo do Remo, uma ótima contratação, deu o selo do nosso nada deles, e também a contratação do Lídia, bom zagueiro, canhoto também, ou seja, o Remo contratou dois canhotos de uma vez só, amanhã será anunciado de forma oficial, o Remo também já fechou mais três contratações, não vamos falar aqui, até também para nos valorizar e falarmos no vídeo de amanhã, então esperem amanhã, após a hora do almoço, vamos revelar dos três, pelo menos uma contratação que o Remo fez, o Camisa 10, segue em negociação aí, o Camisa 10 diferenciado, amanhã vamos anunciar aí, um lateral esquerdo, mais um ponta e um meio campo, um terceiro homem de meio campo, vamos revelar para vocês aqui, o Remo já fechou de forma oficial, mas amanhã a gente traz para vocês. Tudo nosso é nada deles, galera, um abraço, até amanhã após o almoço, fui!